A vocês, como é que foi a reação de Elon Musk a essa vitória, Walter Josh? Queria que você falasse um pouco também sobre o papel que Elon Musk, o multibilionário, um dos nomes mais poderosos aí do mundo, o peso que ele teve nessa disputa. A gente observa aí pelas imagens que em vários atos de campanha, em vários comícios, estava lá o dono do X participando, ou fazendo as suas graças, utilizando também a força das suas redes sociais e das suas empresas para, de alguma forma, influenciar nesse resultado eleitoral. Inclusive, ele chegou até a prometer milhões de dólares aí a quem se engajasse nessa campanha, Walter. Sua opinião sobre o peso, a força e qual o percentual, digamos assim, que Elon Musk tem, qual o peso que ele tem nessa vitória de Donald Trump na disputa pela Casa Branca. Prometer? Não, a fazer, assim, foi uma das mais desavergonhadas compras de voto que eu já vi na eleição, ele fez, prometia um bilhão, prometia não, entregava, inclusive havia fósseis na rede social que ele publicava, dos eleitores que se inscreviam e anunciavam voto no Trump. Me parece muito claramente uma operação de compra de voto que a justiça americana respaldou, legalizou, digamos assim. Esse vai ser um dos problemas para o governo brasileiro e, portanto, para o Brasil, em função, inclusive, de que ele está anunciado com o cargo dentro do governo, ele participará do governo, não sei qual tipo de missão exatamente, mas certamente uma pessoa já demonstrou isso nos conflitos recentes que ele teve, com a justiça brasileira, que ele transformava em problema do governo brasileiro, quer dizer, ele não conseguia separar as atribuições de cada um, então a decisão do STF ele transformou em coisa do governo do Brasil e, assim, ele vai agir dentro do governo, desde que o presidente Trump dê a ele a, talvez, a liberdade que ele pretende, ele vai ser um problema. Então, como eu disse, como ele já demonstrou que não estabelece limites, para ele não há limites, agindo como representante do governo americano, se ele for efetivamente... teve um cargo anunciado, o Trump não esconde a admiração por ele, esse tratamento de gênio aí é uma expressão genuína do que ele pensa sobre o Elon Musk, e, dependendo da pandemia, vai jogar o governo dos Estados Unidos, com o peso que ele tem sobre o presidente, para criar conflitos, criar problemas institucionais, inclusive, criar problemas do país para país. Então, esse é um problema no qual o governo brasileiro deve se concentrar para saber como é que lida com essa dificuldade que ele, participando do governo Trump, como foi anunciado, ou mesmo como um apoiador influente, como ele demonstrou-se na campanha, e disposto a tudo até a comprar votos, como é que ele poderá encaminhar para transformar isso num problema, e aí a diplomacia brasileira, que tem sua competência reconhecida, já deve estar debruçada sobre essa situação toda, para ver como é que vai lidar com um problema, para mim, esse é um problema anunciado do governo Trump, quando ele começar em janeiro. Bem, agora aqui a mensagem de Elon Musk, correta, ele falou o seguinte, o povo da América deu a Donald Trump um mandato cristalino para a mudança esta noite, está aí, então, uma das primeiras reações de Elon Musk a vitória de Donald Trump, ele que fez aí uma cobertura também paralela pelas suas redes sociais, mas essa foi, então, a mensagem logo após a confirmação da vitória de Donald Trump na disputa pela Casa Branca, colocou também outras mensagens, vocês são a mídia agora, ou seja, dando também empoderamento aos seguidores nas redes sociais.